Pessoal, procrastinar não é legal, mas saber aproveitar uma folguinha de uma maneira produtiva, aí é interessante, hein? E sabia que essa folga produtiva tem até nome ósseo criativo, já ouviu falar? O nome é diferente, mas segundo especialistas, num período de calma, sem pressão, a gente consegue ter ideias inovadoras. Legal, né? E pra ajudar a gente a entender melhor, eu chamo a repórter Marina Lima. Boa tarde, Marina. Boa tarde pra você, Guerra, e pra todo mundo acompanhando o Boletim Legislativo. O ósseo criativo pode ser uma solução pra quem tem a cabeça muito acelerada, parece que a gente fica rodando em volta do problema e não encontra uma saída. Pra falar sobre isso, eu tô aqui com a Renata Bueno, psicóloga. Renata, tudo bem? Explica pra gente, por favor, o que é esse ósseo criativo? Boa tarde a todos. O ósseo criativo é a sua capacidade de conciliar o trabalho, o lazer e a família. Na realidade, essas pessoas que ficam com a mente muito acelerada, elas estão ocupadas com muita agenda. Eu preciso fazer isso, isso e isso. E ela não traz o estado de presença. Se você for perceber, na história, quando nós fazemos referência aos filósofos, os filósofos praticavam muito o ósseo criativo, que é a reflexão, a capacidade de refletir e assim surgir ideias. E como é que a gente consegue sair dessa inércia de pensamentos pra poder deixar a cabeça livre pro ósseo criativo? Então, o mundo de hoje, muito acelerado, que a gente chama do mundo bunny, né? Que ele é frágil, ele é acelerado, ele é volátil. Na realidade, este mundo, ele demanda muito da pessoa ficar acelerada, porque você tá numa tarefa já pensando na próxima. Como você consegue? É realmente fazendo a sua gestão de vida, fazendo a sua gestão das suas prioridades. Renata, mas não adianta, eu fico pensando muito, minha cabeça fica acelerada, eu tô pensando. Uma técnica prática pra você sair deste movimento é ter um bloquinho de notas e vai jogando as suas ideias. Tudo aquilo que vai surgindo pra você vai jogando neste bloquinho de notas. Porque isso faz você ficar um pouquinho no centro. E o ósseo criativo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é você sair e se divertir e não tá pensando em nada. Isso não é ósseo criativo. O ósseo criativo é quando você tem a capacidade de refletir e assim surgir ideias criativas pra você. E também não é um trabalho. Porque se você for para um momento de reflexão com o objetivo de um resultado, não será um ósseo criativo. Então a ideia é basicamente você sair ali daquela questão e fazer uma coisa que você gosta, por exemplo, alguém que gosta de música e tocar violão, sem focar naquilo. Fazer os artistas, né? Música, violão, artes, pintura. O momento que você tá ali, você está num momento que a gente chama de momento flow. Você está vivendo aquele momento, daí os pensamentos vão navegando a sua mente. E quando esses pensamentos vêm, às vezes vem uma ideia, nossa, essa ideia é muito bizarra, não tem nada a ver. Anota ali no bloquinho. Porque num determinado momento você vai poder revisitar e ali vai surgir ideias. Então, estar nesse momento que você exerce o papel de presença e de reflexão, ele te leva para um ósseo criativo. Perfeito, Renata. Muito obrigada pelo esclarecimento. Olha, Guerra, eu adorei essa ideia do flow. Eu sou uma pessoa que fica meio acelerada às vezes, então vou tentar praticar em casa, principalmente com a música, que é uma coisa que eu gosto muito. De volta ao estúdio. Muito obrigado, Marina. E aí, como você tem aproveitado seu tempo livre, hein? Sem fazer nada. Muitas ideias produtivas? Música Música